Essa moça já está no amor de Deus. Ah, cana, exagerou. Depois de fazer isso, irei embora do Brasil. Formatura de estudantes africanos no Brasil na Unilab. Cara, a Unilab eu acho que é uma das organizações que mais mudou vida de estudantes africanos. Então, os nossos jovens estão a ser formados no Brasil e é uma coisa de exaltar o Brasil. E eu acredito na minha opinião, e falo para todos os africanos, principalmente para aqueles que têm parênteses, que foram para a Unilab. Obrigado, brigadão. Agora, vamos ver de Moçambique para o mundo. Vamos ver o carinha, por que ele vai sair do Brasil depois disso. Eu não acharia ele tão legal assim, não, cara. Isso não é bolsa do governo e você não tem obrigação de voltar. Para que voltar? Veja que ele é moçambicano. Bora lá ver o vídeo. Ah, o vídeo original está na descrição. Cara, a formatura da Unilab é assim. Eu pensei que seria aquela coisa espetacular e uma coisa simples, tipo, yes. Muitos jovens africanos. Chegaram na África em 1415, concretamente em Marroco. Pouco tempo depois, os portugueses chegaram em Moçambique. Isso em 1498, chefiados por Vasco da Gama. Dois anos depois, os portugueses chefiados por Pedro Álvaro Cabral chegaram no Brasil. Isso em 1500. Só que em 1530, desse início ao tráfico de escravos africanos para o Brasil. Com isso, muitos escravos africanos foram arrancados de suas terras para virem trabalhar como escravos no Brasil. E aqui muitos deles trabalhavam na plantação da cana-de-açúcar, na plantação do café, assim como na mineração. Talvez você se pergunte por que eu estou aqui a falar sobre tudo isso. Estou aqui para falar sobre tudo isso porque exatamente em 2010, como a criação da Unilab e do jogo veio mudar. Ao invés de os africanos serem arrancados de suas terras para virem trabalhar aqui no Brasil, por livre e espontânea vontade, começaram os africanos a sair de suas terras. Os portugueses, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, são também príncipe para o Brasil como forma de chegar aqui para poderem concretizar os seus sonhos e no final poderem ajudar os seus países a se desenvolver. Agora viemos para o Brasil com um e único objetivo, chegar aqui para nos formarmos e sermos grandes de todos. O fato aqui é somente a introdução de um vídeo que queremos lhe apresentar como é feita a colação de grau aqui na minha universidade, que neste caso é a Unilab. Para quem não sabe, a Unilab é a universidade de integração internacional para a luta e a economia à propriedade. Essa universidade tem a missão de criar uma integração entre o Brasil e os países africanos. Cara, a Unilab fez tanto pelos africanos mais que os próprios presidentes africanos. Tá bom, vamos continuar o vídeo. Sua postura 13. Se inscreva no canal Ele está mesmo no interior Mesmo até o interior do Brasil é diferente As casas estão rebocadas, tem telhado Aqui é diferente Então pessoal, enfim Chegamos aqui no campus das auroras O lugar onde irá acontecer Aqui a colação de grau E vou subindo aqui pela rampa Para poder mostrar Porque acho que é o lugar onde a maior concentração de pessoas por aqui E vão também aqui acompanhar o evento Campos dos males existem? Estive muito ansioso para fazer esse vídeo Já faz tempo que eu fico cancelando aí de gravar Esse momento maior Decidi mesmo Gravar por aqui Vocês sabem que não é assim tão fácil fazer esse tipo de vídeo aqui No meio Dentro das pessoas Com essa gambeira aí Alguns pessoas já vão colar o grau E vamos subindo Ah, caramelo Caramelo nunca falha Chegar Lá no momento onde o pessoal está todo Olha, mas outro caramelo aqui Eles estão em toda parte Para poder ir aqui A cerimônia Então antes Peço que deixem ficar aí Vossos likes Vossos comentários Compartilhem o vídeo Para que mais pessoas possam ter acesso A esse tipo de conteúdo Que Atrido eu que seja Assim Um conteúdo inédito Ninguém nunca tinha feito Um blog de género por aqui Eu tentei ver no YouTube Não tem Então botem like Comentário Compartilhe Para que possa chegar a mais gente E para que vocês possam ter noção De como é a coisa Funciona por aqui Como é que é a colação Do grau Aqui Da um lado E dentro Daqui a pouco Estarei registrando Alguns momentos Assim Mais importante Essa Ceremonia Aqui Mano Aqui está Super lotado Vendo Como vocês podem ver Acho que Tem gente Aqui Para todo lado Alguns familiares Acompanharam Aqui Os seus Educando Os seus Rimos Estão todos Aqui Está realmente O lugar Muito cheio Para aqui Fica o lugar Onde nós temos Tido aqui Nas nossas aulas Eu vou tentar Subir lá De cima Para poder Fazer uma espécie De imagem Como se Estivesse Usando um drone Porque Acredito Que assim Talvez eu consiga Alcançar o maior Público Aqui Só para Nos dar uma ideia De como é que Está essa parte Essa universidade Tem uma estrutura Eu não consegui Ver nada Nesse vídeo Mas pelo Pelo Pouquíssimo Que ele está Mostrar Dá para ver Que essa universidade Tem uma estrutura Antiga Sabe Dá para ver As paredes Que são muito Grossas Dá para ver Os andares Que são muito Curtinhos Dá para ver Do jeito Que os espaços São pequenos Tem uma estrutura Antiga É isso Que eu consegui Ver Mas vamos ver O resto do vídeo Para ver Se essa Nossa Conclusão É definitiva Está trancado Tem pessoas Ali Não está Dando certo Assim sendo Vamos ter que Descer Mesmo Para mostrar Lá mesmo Pela parte Debaixo Essas são As imagens Que vocês vão Tem por aqui E subindo um pouco Para cá Já sou O pessoal Que está aqui Ainda Na round Acho que Estão acontecendo Algumas fotos Por aqui Meu nome é Paulo Ambo Formando Engenheira da Computação Somos americano Estamos aqui Hoje para celebrar A cerimônia Da apelação de grau A sensação é única Depois de muita luta Cinco anos Fultando e tudo mais Fultando e tudo mais E estamos aqui Deu certo Vamos sentar Mostrando aqui Mais partes Pode estar Só Vamos sentar Mostrando aqui É um momento único Um momento Muito importante Para Um pouco mais Esse momento aqui Então vamos ver Outras fotos Vai dar para Tirar O registro Aqui No momento Pode ver E Step 2 Get some good Some food in you Step 3 You grow hard About what you want to be Step 4 F*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, eu sou a Hilaria, sou ingressa da Unilab, me graduei em Guarulhos, semanas passadas, mas eu estou aqui nesse momento, na colação de grau, me acompanha minha amiga, dá uma força nesse momento, visto que nós estamos distante da família e não somos uma família aqui. Angolana. Que vai ver? Que vai ver? Então temos que dar aquela forçazinha para os meus colegas, então você que está aí me olhando e vai graduar daqui, E aí, no próximo, ou depois do próximo aí, nós estivés aqui na Unilab, não deixa de comparecer para dar aquela força para os nossos colegas, e até mais, aproveitem a colação da grau. Esse é angolano, tá bom. Urra lápis e todo, entendeu? Urra lápis e todo, entendeu? Urra lápis e todo, entendeu? As atribuições inerentes ao grau, que ora me é conferido, visando o serviço ao ser humano. E, em nome do povo brasileiro, concedo o grau aos licentes dos cursos superiores de bacharelado em administração pública, agronomia, antropologia, extra-imagem, engenharia da computação, engenharia de energias e humanidade. E também concedo o grau ao acesso do curso superior das licenciaturas em biologia, física, história, letras língua inglesa, letras língua portuguesa, matemática e sociologia. Espero que honrem o vosso diploma e atuem profissionalmente, com ética e sempre atentos à diversidade cultural e étnica da comunidade dos países língua portuguesa, CKLP, colocando-se como parceiros na construção da democracia, da garantia dos direitos e da superação das desigualdades. Obrigado, professor. Parabéns, nosso palco. Olá, boa noite. Meu nome é Wembley. Eu sou o Edson, 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 o Edson. E aí Eu sou o Edson, o Edson, o Edson, E aí Eu sou o Edson, 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 o Edson Essa moça já está no amor de Deus Deve ser angolana também Sai, estraga Embodaram o que? Embodaram o que? Cara, eles deverão meter uma sungurra Uma música angolana Fuerte Já que eles pregam muito a diversidade cultural Eu gostaria de ouvir o que eles estavam A dançar ali Boa noite, maca Então pessoal, essa aí foi a cerimônia de colação de grau Aqui na minha universidade A UNILAD Espero que tenham todos gostado Não deu pra fazer a conclusão de vir lá no local Porque o meu celular ficou aí sem armazenamento Aí tive que correr voltar pra casa Pra resolver um negócio Pra pagar algumas coisas aí E só agora é conseguir Liberar um espaço Pra poder concluir O nosso vídeo Então espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar ficar aí Os vossos likes Os vossos comentários E pessoal Muito obrigado por me acompanhar E pra quem é novo no canal Seja muito bem-vindo E é isso aí pessoal Muito obrigado pelo carinho Cara, o link original do vídeo Eles se esforçam Vão estudando Depois voltam Nos seus países E pra ajudar de alguma forma Quer seja didaticamente Quer seja entrar na política Quer seja empreender Então Querendo ou não É um trabalho Realmente Que é significativo Pra vida Dos jovens Sem oportunidades Aqui na África Sunsa Seria uma honra Não ia conhecer a Unilab Ou estudar na Unilab O vídeo desse mano aqui Tem muito barulho Tem muita música Em cima da música Sabe Irmão Se você tiver a ver esse vídeo Nos próximos vídeos Que você gravar Se atente mais em gravar Principalmente Quando as pessoas estão Dando a entrevista Num lugar silencioso Tira eles do ambiente Do barulho Bota eles Num lugar bem fixe E tenta Concentrar bem a câmera Cara Dá vergonha? Dá Mas já estás com a câmera na mão Mais vale a pena Você sentir vergonha E fazer bem Do que sentir vergonha E não fazer bem Fica complicado Entendeu? Fora isso O vídeo está excelente Deu realmente Pra ter uma intenção real Do que acontece Na Unilab Eles pregam muito A diversidade cultural A inclusão social Isso é legal Isso é legal Um abraço Pra todos Que estudam na Unilab Quer que seja brasileiro Africanos Como moçambicano Angolano Santo Minho Portugueses É isso aí Até a próxima Tchau